E aí pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês um pouco hoje como é que a gente faz os nossos mergulhos. Isso aqui que a gente vai fazer hoje é um mergulho científico em uma das corredeiras amazônicas que a gente trabalha. A gente tá aqui no rio Iriri. E o que eu quis mostrar pra vocês é que o nosso mergulho é um pouco diferente do mergulho que o pessoal faz recreativo, do mergulho que o pessoal faz no mar. Vocês podem ver que as condições aqui são bem diferentes, são difíceis, tem muita correnteza e a visibilidade é baixa. Então o que que a gente faz? A primeira coisa é ter um duplo. Então eu tô aqui com o Márcio Lima, lá do Alagoas, lá do Projeto Meros. Então ele veio aqui participar com a gente da expedição. Então aí depois você conta pra gente um pouquinho como é que tá sendo a experiência de mergulhar nas corredeiras da Amazônia. Beleza? E aí o que que acontece? A visibilidade aqui quase sempre é muito ruim. E a primeira coisa que tem que ter é um duplo. Essa é a primeira regra de qualquer mergulho. É você sempre mergulhar com redundância, inclusive de pessoa que é pra te ajudar se tiver algum problema. Só que uma das dificuldades que a gente tem no ambiente desse é que o duplo se perde muito fácil. Por causa da visibilidade, a gente tá trabalhando ali com a cara nas rochas e a gente se perde. O que que a gente fez aqui? Então uma das coisas que a gente tem, a gente tá clipado um no outro. Então essa é uma coisa que a gente bolou aqui e tá dando muito certo. Então esse aqui tem uns dois metros mais ou menos e que a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo e dar mais segurança pra gente. Outra coisa que a gente faz é a gente clipa nessa corda onde tá nós dois, a gente clipa essa outra corda, que aqui tem mais ou menos uns 50, 60 metros de corda e essa aqui tá amarrada no barco. E essa corda aqui a gente fica amarrado no barco, né? Que é a forma da gente conseguir voltar em segurança pra embarcação, mesmo que a gente pega alguma correnteza, né? A gente se perca ali, que a orientação aqui também é um pouco diferente. Então muitas das coisas aqui são coisas de mistura de mergulho técnico com mergulho recreativo. Esse é um mergulho bem difícil, a gente ainda tá desenvolvendo algumas técnicas e a gente tem um projeto que está em expansão que é pra estudar as corredeiras da Amazônia usando técnicas de mergulho. Porque lá embaixo a gente consegue ver peixes que a gente não consegue capturar facilmente ou nem captura. Então é uma complementação muito importante pros estudos de ecologia, de zoologia, né? De sistemática de evolução dos peixes de água doce. Olha só, aqui a gente vai usar também capacete, né? Um capacete com lanterna, que é pras nossas mãos ficarem livres e poder se agarrar nas rochas e procurar os peixes. E mais outro monte de coisa aí que a gente vai mostrar alguns vídeos pra vocês aí mais pra frente. Então bora ver o que que tem aqui embaixo, né, Marco? É isso aí. Então vamos ver se vai dar certo. Agarrar tudo nas pernas. A gente vai ir pra cá assim, ó. A gente vai tentar ir até lá. Só que se a polícia levar a gente, vai continuar agarrar na perna. Ah, esse que é ruim. Oi? Já tá amarrado pra gente. Já? Tá. Beleza? Qualquer momento, como sempre, se quiser chegar meio ruim, chegar no paro e sobe. Não precisa arriscar mais do que o seu sangue. Vamos lá. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos! Vamos lá. Música 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 Música